No Vale do Aço, na cidade de Ipatinga, a Polícia Civil investiga o caso de uma menina de 5 anos que ficou ferida depois de ser atingida por disparo de arma de fogo em uma das pernas. Segundo a PM, foi uma troca de tiros entre três criminosos no bairro Nova Esperança. Ela estava dentro de casa. Cápsulas deflagradas foram recolhidas pela PM após o tiroteio no bairro Esperança, em Patinga. De acordo com a polícia, os disparos seriam resultado de um possível acerto de contas entre criminosos. Uma criança foi baleada durante o confronto. Segundo a Polícia Militar, a menina de 5 anos estava na sala de casa assistindo televisão quando um dos disparos atingiu a perna direita dela. A menina pediu socorro e a avó que estava na sala acionou o SAMU que levou a criança para o Hospital Márcio Cunha. Ela não corre o risco de morrer. Nós prosseguimos ao local, prestamos ali os primeiros atendimentos à menina, essa menina de 5 anos de idade, que estava deitada no sofá na casa da avó quando foi atingida pelo disparo de arma de fogo. Ainda segundo a PM, uma residência vizinha também foi atingida durante os disparos. Não houve feridos. Numa casa próxima havia marcas de tiro. Pode ter acontecido ali o ricochete do projétil de arma de fogo. A PM segue a procura dos suspeitos que seguem foragidos. Quem tiver alguma informação sobre os autores do crime pode ligar para o 190. Nós continuamos aí nas buscas para encontrar esses indivíduos. Checamos algumas informações que foram chegando para a Polícia Militar e a participação da sociedade, qualquer informação que a sociedade tenha a respeito dos autores desse delito. Faça contato com a Polícia Militar, seja através do 190, seja através do 181.